Olá meninas, aula de hoje é essa almofada em forma de nuvem, uma fofura. Você pode fazer com pezinhos ou sem os pezinhos. Eu vou passar para vocês a dica do molde e como é que você faz a montagem. O molde você pode imprimir, você procura lá no Google, você coloca e você vai achar vários modelos. Eu fiz isso, mas eu também explico para você como é que faz manualmente. Espero que vocês gostem. Fiquem aí conosco e se gostar, partilhem nas suas redes sociais. Queridas, esse molde eu imprimir na internet, tamanho M. Se você quiser, você coloca lá no Google, nuvem, almofada, nuvem, tecido, que você vai ter vários modelos. Aí você escolhe um e imprime. Lógico que tem que emendar as folhas e fazer aquilo tudo. Neste caso, esta folha aqui tem 55 por 37. Você já corta uma folha. Se você não quiser imprimir, eu vou ensinar como desenha. Com calma você consegue. Então primeiro você coloca a folha, olha, 55, 37. Eu vou passar uns pontinhos para você fazer. Depois você contorna. Daqui da pontinha para cá, você marca o primeiro pontinho, 7. Deste lado também, 7. Faz o pontinho. O segundo pontinho, 12. Põe a fita e marca o segundo ponto 12. Voltando para este lado, você vai colocar aqui deste ponto aqui para cima. Você vai colocar 19 para cima. Daqui para cá tem que ter 9, gente, ó. 9 e 19. Faz o outro pontinho. outro pontinho, né? Outro pontinho daqui para cá, 23. Faz esse ponto. Deste ponto você desce outro, 8. Calma, que vai dar tudo certo. Da pontinha até aqui tem 36. Faz outro ponto. Lá da ponta até aqui, 36. Deste canto, você coloca 10. Ó, inclinado. Inclinado. Falta esse pontinho aqui. Você marca 8. E descendo tem que ter 21. Ó, 21 descendo até embaixo e 8. Ok? Se você tiver um computador na frente ou uma... Um telefone, põe a imagem da nuvinha para você ter uma noção. Olha aqui. Aí vai ligar os pontos. Deixa bem redondinho. Faz com lápis. Se necessário, você precisa apagar. Já está. Ó, tchau. Se você tiver dificuldade, peça para alguém desenhar para você. Não é difícil, gente. Aí você recorta em toda a volta. Para você fazer o pezinho. A altura você que escolhe, certo? Aqui tem uma folha de A4, que é a sulfite. Ela tem 30 por 21. Eu dobro no meio. Eu vou fazer com 26. Olha, 26. Aqui 4. E lá embaixo 5 e meio. 5. 5. Olha, une os pontos. E aqui você faz um redondo, olha. Certo? Pode deixar mais fininho aqui também, se quiser. Ok? Vou fazer com esse tecido. É um tricoline. Geralmente eu faço sempre costura criativa com tecidos de algodão. Eu prefiro. Mas se você tiver outro... Dá uma olhada se tem desenhos no tecido. E nesse caso tem que ficar desse jeito. Olha aqui. Ele tanto está de pé como está deitado. Posiciono o meu molde. Vou colocar o alfinete. Vou cortar do mesmo tamanho do molde. Uma paradinha para uma observação. Aqui eu faço o vídeo, faço rápido. Coloco bastante alfinete. Faça direitinho. A parte do corte é muito importante. Neste caso, gente. Lá atrás do molde aqui. Está vendo? Eu não preciso me preocupar porque no meu motivo aqui do tecido, ele tanto está de cabeça para baixo como para cima. Então, a parte de trás também fica legal. Agora, se esse tecido só tivesse de cabeça, tudo para cima, eu tinha que cortar uma parte e depois eu cortava a outra. Porque senão, de trás sairia tudo de cabeça para baixo. Isso aconteceu em uma aula que eu estava. E uma pessoa cortou. Esta estava certa, mas a de trás ficou tudo de cabeça para baixo. Então, toma cuidado. Vamos lá. O molde do pezinho eu fiz de outra cor. Mas você pode fazer... Eu estava procurando se eu tinha uma cor lisa. Um rosinha lisa, mas não tinha. Então, eu vou por esta. Você corta quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. Está vendo? Então, você corta quatro vezes do mesmo tamanho. Para montar, você coloca aqui. Vou costurar em volta. E deixo aberta a parte de cima para colocar o enchimento. O enchimento, você vê o que você tem em casa. Eu estou colocando restinhos de manta, que eu vou guardando para essas coisas. Pode ser espuma de travesseiro, que vem em flocos, para você colocar dentro. Também é uma boa dica. Vê o que você tem aí para enchimento. Primeiro, nós vamos cozer o pezinho. Já tenho um pronto aqui. Eu vou cozer em toda a volta e deixo a parte de cima aberta. Direito com direito. Eu costumo aqui, na parte do redondo, dar uns cortes, uns piques. Para ter um bom caimento quando eu virar. Já está. Cuidado para não ultrapassar a costura. Virar. Vai no ferro, já passa. Esse enchimento aqui. Vou colocar. Você marca oito, de baixo para cima. Faz uma marcaçãozinha e passa um alinhavo. Deu uma franzidinha. E aí eu coloco um nozinho. Escolhe uma parte para frente. Vou dobrar no meio. Desta forma. Encaixa aqui. E marca o meio. Marquei o meio. Deu um pique. Marquei sete. Dar um pique no sete. E onde eu vou colocar os pezinhos. Vai ficar assim, ó. Vou marcar do pique do sete para cá. Desse jeito. Então, coloca assim. O pique, o meio e o pique. Desse jeito. Direito. Com direito. Você vai colocar o alfinete. E vai cozer. E deixar esse espaço aberto. Aqui uns nove centímetros aberto. Certo? Depois que você costurou. Eu vou dar os piques. Principalmente nesses cantos. Então, eu vou dar os piques. Em volta. Nos cantos. E virar. Já volto. Uma dica muito importante. É esses cantinhos, gente. Se não tiver esses piques. Não fica legal. Olha. Queridas, a gente vai fazer o lacinho agora. Cortei um tecido. Prefiro uma cor lisa. Este já está pronto. 14 por 12. Você corta duas vezes. O outro já está pronto. Esta pecinha aqui, você corta 9 por 6. 9 por 6. O direito, você vira aqui. Vou costurar e virar. O lado direito para dentro. Você faça isso. Você vai costurar. Deixar aqui 3 centímetros aberto. E costura. Então, esse espacinho aberto para poder virar depois. Faça assim. Costura no meio. E você vai passar duas costuras nas laterais. Deixa para baixo a costura. Vamos virar. Desta forma. Ainda tem um buraquinho aqui que eu vou fazer um enchimento. Você coloca aí uma manta, espuma, o que você tiver. Já coloquei um pouquinho só de manta. Você vai dobrar ao meio. Faça uma marcaçãozinha. E vou passar um franzido. Faça assim uma voltinha com a linha. Essa pecinha. Coloca a costura aqui. No meio. Dá a volta. Vira. E vai passar uma costura na agulha mesmo, de mão. Fiz o nozinho. Fez um alinhavo. Já tenho os dois. Se você quiser fazer o olhinho, eu vou te explicar como é que faz. Neste caso, eu nem precisava colocar, porque já está bem fofinho. Mas, se você quiser, veja aí alguma coisa redonda que você tem, alguma tampinha que você... Pra você usar pra fazer o risco. Veja o meio novamente. No meio, você se guia pelas pontas. Coloca direitinho. Vou colocar o alfinete no meio. Já está. Este é o meio. Com o lápis, vou desenhar o olhinho. Olha, veja a medida certinha do meio, pra não ficar torto. Risca com o lápis bem devagarzinho, não desapertar muito, porque se precisar, você conserta. Já está. Vou colocar a boquinha. Vou virar ao contrário. Olha, me guio aqui pelo meio. E faço a boquinha. Vou usar essa caneta, que é própria pra tecido. Vou colocar algo embaixo pra não machar a parte de baixo. Vou desenhar a boca. Tem um papel aqui embaixo pra não passar pro outro lado, senão vaza, tá? Tá no buraco, ó. Já está. Olha, vou encaixar. É só dar pontinhos. Aqui assim. Vou prender dos dois lados. Pronto. Já está. Tudo prontinho. Com esse buraquinho, eu vou colocar aqui os floquinhos. Vou aproveitar de um que eu já tenho aqui, um travesseirão que eu não uso. Tem que aproveitar tudo, né, gente? E vou colocar aqui dentro. Finalizando o vídeo, olha que fofinho. Aqui embaixo eu fechei com pontinhos. Na mão mesmo você faz. Lindo. Se gostou, não deixe de partilhar, curtir, se inscrever se você não se inscreveu ainda. E um abraço pra vocês.